Novo desafio, você consegue deixar o like antes que apareça toda a evolução do alien gosma? Conseguiu? Inscreva-se no canal e ative o sininho. Como vai funcionar isso daqui? Pelo que eu tô vendo aqui, vai ter mais HP do que o normal. Como você pode ver aqui, vai ter nível também, tá aí no level 0. O HP do personagem normal aqui é 100 de 100. Aqui do lado direito, não estão os botões prontos ainda. Ele tá sempre fazendo modificação. Aqui ele colocou um campão em volta aqui, tá vendo? Olha que da hora. E o sistema de água aqui pra você testar também. Eu posso pegar o primeiro aqui, que seria do AF, tá ligado? Que ele vai adicionar os aliens aí, que não tem. E ele tá fazendo, por exemplo, o uso clássico, tá tudo completinho. Eu trouxe uma versão nova pra vocês da evolução dos aliens ontem, né? Eu vou trazer mais algumas durante a semana. A gente vai sair uma por dia aqui, até completar todos os aliens daqui, que eu achei que tá muito louco. Ontem eu trouxe o Quatro Braços, ó. Tá vendo o Quatro Braços aqui? Que, na minha opinião, estão os melhores de todos, tá vendo? De todos que tem no Roblox aqui. Olha o jeitão dele. Além do poder dele dar um pulinho maior, tá? Agora tem espaço pra pular aqui, ó. Ele cercou inteirinho e colocou uns buraqueiros muito loucos aqui. Esse aqui não vai ser o mapa oficial do jogo. Tá vendo? Isso aqui é só pra teste. Ó. Ó, o Zero, ele manda uns mensagens que não tem nada a vida do negócio. Aqui, tá vendo? Ó, ele dá uns pulinhos. Em todo... Ele tem... Acho que no Project ele tem um pulo também, mas é um pulo mais cerretão. Esse aqui é um pulo estilo Hulk, tá ligado? Dá um impulso muito louco na frente aqui. Deixa eu tirar isso daqui. Ó, apertando o ombro e volta. Que tá muito da hora. Ele tá mudando esses efeitos também, nessa parte de se transformar. Ó, minha vida agora como B é mil e mil, tá vendo? E meu nível é zero. Não sei se bater nesses bonequinhos aqui, você vai acabar pegando nível. Mas aí daqui a pouco eu testo. Como você quer de teste, ó. Tipo, o Ultra T, ó. O Ultra T tá parecendo muito do... Do antigo, mano. Eu não lembro como que era o antigo do Lister. Era igual esse aqui. Não era Todd. Não sei o que ele lembra mais lá. Era esse aqui, né? Não sei o que ele não mudou ainda por enquanto, galera. E aí você pode ver. Com o Ultra T, eu tenho 8.500 de vida, mano. O que vai precisar pra dar, mano? Nossa, ele tirou muito pouco dano isso aqui. Qual que é o poder? R. Mano, olha que louco isso aqui de lado. Pra vocês verem, ó. Ele vai meio que fritando o cara, mano. E não acaba não. Ele tá saindo fumaça ainda. Por que que eu tô enfrentando o grandão, né? Deixa eu acertar o pequenininho pra ver. É, é isso que eu ia fazer agora. Falei, caramba, por que que eu tô... Ah, acho que é a mesma vida, mano. Porque pelo tempo tá demorando pra finalizar aqueles ali. Logicamente, galera. Esse ataque aqui, ele não vai ser desse jeito, tá ligado? Não vai ficar duas horas. É mais uma questão de tempo. Ó. Mas pra mostrar pra vocês como que tá, ó. É, não tá ganhando nível por enquanto. Eu não sei se deve fazer um sistema de RPG. Eu preferi que seja um sistema de RPG, tá ligado? Pra ter alguma coisa que vocês não servam. Ó a coluna desse bicho, mano. Por que os caras colocam os aliens com a coluna desse jeito, mano? Vai ficar dando uma escoliose, muito louca. Mas olha, tá vendo? Esse aqui. Deixa eu desvirar aqui. Bateu no peito, já desvirou. Esse aqui, ele só tem um laser mesmo. Ó, diamante. Ó, cadê o diamante? Ó, diamante aqui. Tá vendo? Acho que dá hora pra caramba também o jeitinho dele. Ó, diamante. Ele tem um R. Que é tipo uma montanha assim. Não sei se é igual aquele R dos outros servos. Que é claro que você fica carregando. Esse aqui parece mais militar, mano. Parece que tá no quartel. Deixa eu ver. O E. Ah, não é não. É só uma porrada mesmo. E o R, qual que é? O R seria speak... Será que é o... Ah, não é. Nossa, eu pensei que era aquele surf, mano. Mas olha aqui. Só o diamante, galera. Ele tem 10 mil de vida. Tem bem mais HP. Eu não vou conseguir fazer isso aqui, não. Mas eu vou mostrar pra vocês como que é. Todos os aliens vai ter 3 ataques. Tomara que não seja igual ao Project. Os caras desistirem, tá ligado? Por causa de ter colocado 50 ataques num alien só. Você lembra, né, Todd? Project, cada um tinha 3 ataques, mano. É por isso que os caras demoraram muito pra lançar a atualização, mano. E no list normal não tinha. Não tinha ataque normal. Olha o besta, galera. O besta modo rapper. Olha o que eu tava falando aqui pra galera. Ou ele fumou muito café. Ou ele tá com dente de ouro. Que ficou muito da hora. Olha isso. Fumo café. Fumou café. Se ele fumou café... Ou desficou desse jeito, ó. Ele tem o poder R. Acho que seria os espinhos dele. E o E. Cara, eu pensei que isso aqui ia morder, mano. Será que é igual ao do Project, que deixa todo mundo que estiver em volta meio tonto? Tá parecendo o mesmo barulho de dinossauros, assim. Aí ficou legal, mano. Nos outros ele não tem dente em cima, Todd? Só pra eu saber. Porque esse aqui não tem dente em cima. Não? Caramba, agora que eu reparei nisso. Se você apertar o R dele, ó. Deixa eu apertar o R. Só especial, meu filho. Não quer não, por causa do som. Olha lá, não tem dente em cima. Teve um boneco de massinha. Mas tá legal, as peluches dele aqui, ó. O símbolo no braço aqui. O respirador ali, pá. Olha o estilinho. Olha ele correndo, ó. Tá vendo? A guarda das costas dele fica paradona. Mas tá legal. A gente tem que correr dele, ó. A velocidade aqui. Esse aqui é um deles, galera. Vamos pro próximo. São muitos aliens que tem nisso aqui, galera. Que ele fica remodelando, mano. Tá ficando da hora pra caramba. Olha o chama, ó. Quem nunca viu o chama, ó. Esse é o chama verdadeiro, ó. Ele tem um F. Ah, ele tinha colocado o F, ó. Olha que louco isso aqui, mano. Isso aqui tem no... 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 Que é o sistema dele surfar na pedra, ó. Mas olha o bracinho dele pra trás, que louco. Aqui, ó. Tá surfadinha. O F. Aí tem o R. O R eu acho que é o Fireball. O E. Então o E é o bafo de fogo, ó. Isso aqui eu não sei se tá muito dando nos aliens, não, mano. É, ele acaba rápido também, ó. O efeito dele é o mesmo efeito da cabeça dele aqui, ó. O fogo do cabelo, né. Mas olha que louco. Que bom zona, ó. Uma zona de churros. Vamos ver. Nossa, esse aqui dá muito mais dano, mano. Olha isso. Ele fica com o efeito de fogo ainda pra ele ir na vida? Ah, não. Mas fica com o efeito, ó. Quantinho de HP que eu tenho? Eu tenho 9 mil. Eu não sei como vai ser o sistema dele de fazer o HP diferente do outro, tá ligado? Porque tem uns aliens que tem uns HP que, pelo amor de Deus. E como que vai ser o dano também de um alien pro outro, né. Porque tem que ver como vai ser essa bexiga aí. Ultra T. Ó, o fantasmático. Fantasmático. Ó, fantasmático. É, deixa eu colocar esse aqui. Ele colocou os centáculos, ó. Caramba, é duas horas. Testar ele na água. Testar ele na... Não é esse que tá bugado na água. Ó, o F eu vou. Fica normal na água. Não faz diferença nenhuma. O que não pode encostar na água, hoje ele errou, hein, mano. Se ele errou, ele não pode encostar na água. Ó, se liga. Diretório. Mortal. Nossa, caraca. Eu fiquei tonto aqui. Eu achei legalzinho esse deitaco aqui. Só queria que ele abrisse essa parte do... Tivesse animação de ele abrir essa parte do peito aqui. Pra soltar os tentáculos, tá ligado? Oxe, o que eu apertei aqui? Nossa, ele já adicionou, mano. Não sabia adicionar. Olha aqui. Nossa, eu apertei também sem querer. É o V, mano. Qual que eu não tinha testado ainda mesmo? O aquático, ó. Caramba, facilita pra caramba isso aqui. Olha aí, Todd. Se eu apertar o V, já abre um menuzinho já com todos os aliens, ó. Que tem aqui. Por enquanto são oito, tá vendo? Ó o aquático, galera. Aquático também, ó. Bem melhor. Bem melhor. Você só coloca o que você quer. Ó o aquático também, galera, ó. Ou ele virou um rapper e colocou uns dentes de ouro. Ou tomou muito café, ó. Vai ser a quarta da hora, mano. Gostei. Só vai dar uma dor nas costas também. Fiquei, meu Deus do céu. Olha o jeito que os caras fazem nas costas do Ali. Vamos andar ali. Ele tem o E. Que é tipo uma bicudona no chão. Tá meio bugadinha ainda. Deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Ah não, na direita, galera. Sempre aparece o dano que vai dar se acertar alguém, ó. 1.500, ó. Olha isso. Se eu for fazer na água isso aqui, ele vai dar rabada. Porque ele tá dando uma bicuda no chão aqui. Na alfa tinha esse bugueiro também, ó. Olha que da hora, galera. A hora que ele entrar na água. E o nadar dele não tá tão certo. Esse também não. Mas a hora que ele entra na água já fica assim, já. Olha que louco. Tá abençoado. Eu tentei, ó. Eu tentei, ó, Todd. Eu tentei, ó. Eu tentei, galera. Tentei usar... Apertar o botão pra dar smash na água. Ele fez um rodamuinho muito louco ali. E foi parar em outro planeta. Deixa eu entrar de novo. Agora faz com o XLR8. XLR8 não pode. Ah, agora virou, ó. Tá vendo? Olha que loucinha. Agora virou a sereia. Pegou o rabinho dele, ó. Vou tentar fazer de novo. O R não tem. Mas olha, ó. Agora faz mais sentido, ó. Tá vendo? Os efeitinhos também, ó. De dano em área. Isso aqui vai ficar da hora, mano. XLR8, galera. Ele não pode encostar na água se ele sair voando. Mas o cara já arrumou, mano. Se ele conseguir adicionar um menuzinho disso aqui ali, eu acho que ele arrumou o XLR8. Entra na água. Ó. O nadar dele, tipo, ao invés dele tá indo pra frente, ele tá indo pra trás. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Meio que dá uma... Ó, o XLR8 ali, ó. Arrumaram sim, ó. O XLR8 dá uns mergulhos aqui embaixo. Mas normal, galera. Ele tá muito da hora, mano. Se ele tá virado o corpo dele pro sol. Solta pra cá. Aqui, ó. Ai, que louco. Só essa imagem é assim pra vocês, ó. Ele perdeu o pé já? Não, tá lindo. Ai, que louco. Gostei, mano. Na hora que ele arrumar esse sistema de giratório e natação dele, vai ficar muito da hora, mano. Ó o chama, senão ficou pra lá na frente. Deixa eu testar aqui o último agora, que seria o XLR8. Ó o XLR8. Pra mim, também tá sendo um dos melhores XLR8 que tem. Aqui aparece a velocidade dele, ó. Speed, 400. É só apertar o CTRL, 800. Apertar F. O Q. O Q é o Q. Ah, o Q é o giratório. Não tinha visto aqui, não. O Q é o giratório. E também tem um E. O E é uma sequência de porrada, mano. O cara também já tá voando. Aqui, ó. Normal. Ó, apertar o CTRL. A velocidade do CTRL. Padrãozinho. Apertar a velocidade do F. Que é muito rápido. Agora eu quero ver tirar um X1 com o Fast Track. Ver quem que é mais rápido. Olha a velocidade que ele pega isso aqui, mano. Não consegui nem subir mais no mapa ainda, se eu vou ver ainda. Correndo desse jeito, ó. Não consegui. Naquela rampa ali dá pra fazer. Dá pra subir. Olha isso, galera. Essa é a velocidade. O engraçado que a gente tava falando é a cabecinha dele mexendo, ó. Olha isso. Parece que ele... Olha aqui, Todd. Nessa velocidade, parece que ele tá mordendo o lábio e correndo, ó. Olha lá. Tá vendo? Não parece? Ele tá mordendo o lábio e correndo, ó. Olha lá. Quer ver? Deixa eu pegar a velocidade pra frente ali. Aí eu vou voltar. Olha isso, galera. Tá tão rápido a velocidade dele que parece que ele tá mordendo o lábio. Ah, isso aqui fecha também, ó. A máscara. Olha que louco. Cara, é muito da hora isso aqui, mano. O item que ele fez, ó. É só o ctrl que fecha? O F também fecha? Ah, o F também fecha. Aí tem o Q, ó. Que é o Jornalmoin. Padrão de todos os J8 tem essa pegada. E o E, ó. O E que é isso aqui, ó. De uma sequência de porrada, tá vendo? Eu deixo apertar no botão e ele sai dando porrada no malucão aqui, ó. É muito da hora. Mas, galera, eu queria mostrar pra vocês. Vocês todos usarem isso por enquanto que tá aqui, tá ligado? Ele vai adicionar agora o do AF. E ele falou também que vai lançar uma atualização por semana, mano. Então, o negócio vai ficar da hora. Vocês vão curtir. Eu tô achando da hora pra caramba. Porque já modificou pra caramba os aliens. Além dos poderes. E se virar RPG ainda, vai ficar melhor. Deus do céu pra galera aí, Todd. Valeu, galera. Curtiu, deixa aquele like. Eu vou deixar o vídeo aqui no canal. Eu faço vídeo. Falou.